Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, nós vamos atrás de fazer os melhores itens possíveis. Bom, é mais do que óbvio que pra morar nela também, eu quero fazer minhas coisas com o item da hora. E, cara, meu machado tá morrendo, minha pá tá morrendo, minha espada tá morrendo, meu arco tá ok, minha armadura tá ok. Mas, ó, a minha picareta é de fortuna. Eu não tenho mais a de Toque Suave, o Apu me deu uma de Naderito. Por falar nisso, gente, o canal do Apu tá meio sumido, né? Tipo, digamos, tá na Rússia o canal dele nesse momento. Bom, pra quem sabe o que a gente tá falando, eu não sei se era pra falar disso em vídeo, mas já estamos todo mundo trabalhando em conjunto com o YouTube e em breve o canal do Apu vai tá de volta. A gente não vai desistir, ok, gente? Então quem é inscrito do Apu e tá preocupado, não se preocupa que a gente vai dar um jeito, ok? Enfim, ó, vamos tentar bater a meta nesse vídeo de 10 mil likes. Ó, eu não sei se o último vídeo vai pegar os 20 mil likes que eu falei pra postar dois vídeos por dia durante uma semana, mas eu vou tentar fazer ao máximo pra postar mesmo assim. Mas mesmo assim, quem quiser deixar o like no último vídeo pra ajudar, isso é uma boa. Só não garanto com certeza que eu vou conseguir porque, ó, eu tô 80 FPS. Era pra eu estar 300. O meu PC tá muito ruim, gente. Ó, o editor dando zoom aqui, eu tenho um i7, que teoricamente é o melhor processador. Porém, o meu i7 é de terceira geração, tipo, ele é de 12 anos atrás. Então é muito antiguinho. Então eu tô correndo atrás pra ver se eu consigo um computador novo. Mas por enquanto tá bem difícil, por causa que é muito caro o computador. Então quem quiser virar membro, vira membro aí, pô. Só desconto e vai ajudar muito, de verdade. Sério, tipo, muito mesmo. Enfim, pra conseguir os nossos itens, vamos precisar de muitas coisas. A primeira, acredito eu que seja diamante, só que eu não sei se a gente tem pra ser sincero. Bom, pelo menos o remendo a gente tem, né? Nossa, mostra isso, editor. A travada do nada, do nada a travada. Hum, temos 12 diamantes, deixa eu pensar. Não, 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 talvez não precise, talvez não precise o diamante. Calma, tem outro plano. Olha, a armadura, a gente já tem proteção 4 e durabilidade 3, que tá incrível. A bota poderia ter um peso pena? Podia. Não tem, mas tá incrível. A picareta tá boa também. A fada dá pra colocar um foco suave e o machado dá pra ser melhor. A espada tá boa também, tem saque 3, que é o que importa. Eu acho que a gente pode ir atrás de nederito pra melhorar as ferramentas, pra meter picareta. É, vai ser uma ideia boa. Não, eu gostei da ideia, eu gostei da ideia. Vamos atrás de nederito, então. Tá, vamos lá em casa. Vamos pegar armadurinha de ouro, basicona. Comida a gente tem, picareta a gente tem. Bloco, ah, uhul. Dia de exploração no neder. Ai, lagou. E também, a gente já aproveita e consegue xisper pra encantar outra picareta, que é a de nederito que o Apu deu. Tá, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que eu sei que algum de vocês não vai saber. Ah, por que você já não usa aquela picareta de nederito que o Apu te deu? Porque é o seguinte, a minha picareta tem eficiência 5 e fortuna 3. É melhor que uma de nederito. Ah, mas por que você não transforma sua picareta em nederito? Porque pra transformar minha picareta em uma picareta de nederito, eu preciso de uma barra de nederito, não uma picareta. Então eu vou conseguir, enfim, eu vou conseguir uma barra de nederito. Eu vou pegar uma barra de nederito, vou colocar na bancada de ferramenteiro, vou colocar a minha picareta e aí vai virar uma picareta de nederito com esses encantamentos. Aí, aquela outra picareta de nederito que o Apu já me deu, ela eu vou encantar manualmente depois. Acho que dá pra entender, né? É um pouquinho trabalhoso, mas vai dar tudo certo no final, vocês vão ver. Bom, tamo aqui no neder já. Não vamos ser bobo não. Vamos ser habilidosos aqui no bagulho. Estamos atrás de duas coisas urgentes, nederito e quartzo pra ter XP. Daí, em último caso, a gente vai lá na farm de XP do Apu, por causa que, bom, pra farmar XP custa diamante. Eu não quero diamante agora. E a minha farm de XP também não dá pra usar, por causa que a minha farm de XP ela usa tempo. E, bom, eu já peguei ela no último vídeo, então até ela ter tempo de novo pra funcionar vai em uma semaninha, acho. Ai, morri. Ah, quer saber? Vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou cavar reto aqui mesmo. Eu preciso de quatro, ó, eu preciso de quatro nederitos pra minha picareta. E se eu quiser fazer mais alguma ferramenta, tipo a espada ou machada, eu preciso de mais quatro. É isso? É. Vamos focar em só fazer a picareta hoje. Bom, aqui onde eu tô, querendo ou não, é um lugar bom, mas ao mesmo tempo não é, porque eu tô na altura de 37. Ahn... Eu vou voltar, eu vou descer até a Bad Rock e daí eu colar o Minera. Porque eu tenho duas opções, ou o Minera lá em cima, ou o Minera lá embaixo. Eu prefiro lá embaixo, tamo mais perto já. Gente, eu achei um túnel, eu acho que é do Apu, que ele ficou minerando aqui fazendo explosão de cama, acredito eu. Plorando aqui, né, pra ver se ele não deixou passar nada e tô morrindo. Daí quando chegar o fim daqui eu vou continuar minerando. Não é tão difícil assim achar não, pra ser sincero. Se bem que até agora eu não achei nada, né? Nossa, mas o túnel não tem fim, por quanto tempo ele minerou, será? Foi aqui que ele parou? Tá, ele parou aqui, daí ele virou pra cá, é isso? Nossa, vou fazer vídeo só no Nether, olha aqui, ó. Aqui não trava o meu PC. O PC Gamer, que não é Gamer. Ai, travou agora, só porque eu falei. Bocação. Tá, eu acho que foi aqui que ele desistiu de minerar. É, vamos cavar reto. Então, ó, vamos cavar reto até achar alguma coisa e daí eu volto pra falar com vocês. Então, bum, bum, time lapse. Ó, antes de acelerar, é o seguinte, gente. O meu pai, ele havia saído resolver umas coisas lá na rua, né? Daí eu falei, traz um todinho pra mim, que eu tava com vontade. E ele falou assim, hum, não vai dar não, hein? Já tô no carro. Ele trouxe, muito fofo. Mas eu só vou tomar um todinho depois que eu achar o Netherito. Então agora, acelera, editor. Bora, que eu quero achar mais do que nunca. Tá, passou um tempão, tomei meu todinho. Mas por quê? Já achei o Netherito. Mas nem tudo é bom nessa vida. Eu morri. Não perdi minha armadura, ainda bem. E não perdi minha picareta, ainda bem em dobro. E nem minha pá. Não que eu ligue pra pá, mas não perdi a pá. Porém, o que me chateou foi que eu perdi as minhas tochas, a minha espada, o meu arco, que era muito bom. Eu vou sentir que eu vou arrumar outro arco, porque aquele arco era muito bom mesmo. E o meu machado, eu não tinha certeza se eu tava com ele, que eu se tinha deixado em casa. Mas perdi também. Machado era de diamante, né? Enfim, ó. Eu até trouxe algumas camas aqui depois que eu morri. Minei um pouco com camas. Temos que ter uma explosão pra cá, jogamos pra fora. E agora eu decidi minerar resto. E olha o que eu achei já que legal. Ouro! Brincadeira, né, Derito? Então temos um inventário. Dois. Ó, já vai bater a conta quando a gente precisa de quatro. Três. Quatro. E cinco. É perfeita essa quantidade, porque com quatro a gente já consegue fazer uma barra, transformar nossa picareta, usar outra picareta que tem lá em casa pra fazer a picareta de toque suave e essa armadura não precisa. Então, bom, vamos pra casa e formar XP, que agora eu não tenho mais XP, né? Ai, ai, ai. Vida difícil. Enfim, vamos voltar lá e lá falo com vocês. Eu só pego um pouquinho de XP. Pronto, gente. Bom dia. Por que bom dia? São dez da manhã. Estamos em outro dia aqui. Desistiu ontem. Eu pensei que tá muito ruim, tá difícil gravar, mas... Bom, deixa de choro. Ó, conseguimos aqui nos nossos nederitos. Vamos em casa misturar com nossas barras de ouro. E assim a gente vai ter uma barra de nederito. Vamos transformar essa picareta logo, porque ela está muito boa. Ah, agora eu não tenho mais machada, né? Tem que descer na mão agora. Eu ainda não tive tempo de trazer minha vidinha aqui pra me ajudar a arrumar os baús, porque tá tudo muito corrido aqui, mas eu acho que tem ouro aqui. Tá tudo debaixo. É aqui, ó. Enfim, em breve eu vou trazer ela, vou arrumar essas coisas aqui. Ai, olha, é tudo com o tempo, gente. Ah, aqui é que eu tenho tempo. Bom, opa, não é assim não, tem que esquentar. Vamos esquentar nossos distritos ancestrais. Um, dois, um, dois. E esse um que sobrou aqui, eu vou colocar ele aqui, ó. Só pra eu sustentar. Pronto, esquentou aqui nossos fragmentos e... Ué, meu inventário tá cheio, né? Estranho. Não. Já que eu tô num momento de crise aqui no meu computador e eu preciso de FPS a qualquer custo, eu decidi ir lá na fornalha industrial e desmontar ela. Ah, por quê? Porque a fornalha industrial usa muito funil. E funil e fornalha dá... Fornalha dá pouco, mas funil dá um pouquinho de lag, então eu resolvi tirar tudo, ok? E pronto. Primeira barra de nederito sendo feita por nós. Agora tem que fazer uma bancada de ferramenteira, se não me engano. Deixa eu ver como faz isso. Ah, é barato. Um, dois, um, dois, três, quatro. Onde eu posso pôr isso? Primeiro que um lugar bom é aqui, né, ó. Ó, que legal. E a gente coloca a nossa picareta e o nederito e a picareta passa pra cá com encantamento. Ó, que legal. Pronto. Primeiro item feito. Enfim, agora a gente precisa melhorar a minha pá e fazer mais uma armadura. Eu não sei se tem diamante pra isso. Vou guardar esses negócios aqui pra enquanto. Na real, deixa eu aproveitar aqui que eu tô aqui e vou tirar uma dúvida. Deixa eu ir lá em casa. Calma. Tá, pronto. Vamos ver. Eu encantei uma picareta de diamante, acho que com eficiência 1 eu coloco aqui... É, não funciona. Imaginava isso já. Então eu vou ter que realmente conseguir os livros pra encantar de nederito. Tá. É, eu vou precisar de muita coisa. Então, deixa eu fazer uma espadinha aqui bem básica. Pronto. Putz, eu não tenho nem arco, não tenho nada. Eu tô quebrado. Eu vou sair, deixa eu pensar. Primeiro eu vou ver qual encantamento vai vir na picareta de nederito. Durabilidade 3. Agora eu vou ver as coisas que o Delete tem pra vender. Ó, ó, como as coisas são aos poucos aqui agora, galera. Não tem nada bom. Ih, não tem nada bom também. Tá. Vamos na loja dele e ver se ele já tá vendendo alguma coisa lá. Caralho, bloco de esmeralda. Tá sustentando, enfim. Ah, mas nenhuma tem saque. Pô, mas ele tá vendendo umas ferramentas bem baratinhas, né? Os villagers da coisa é melhor que eu sei. Tem mais alguma coisa que eu ensinar? Ou é só decoração pra enquanto? A decoração. Hum. Ah, não sei. Tipo, algumas coisas legais é, mas não vale a pena. Eu acho que ele podia botar pra vender os livros de remendo, né? Já que ele tem um negócio. Ou os de eficiência, quem sabe? Tá. Eu tomei uma decisão que eu não queria. Vou pegar 4 diamantes. Meu plano não é gastar todos. Vou lá na farmir de SP do Apu. Ai. E vou formar um pouco de SP pra poder cantar outra picareta. Depois, eu vou sair e vou minerar um pouco de diamante. Eu não tô muito afim de fazer isso, por causa que eu não tenho mais diamantes. Então, eu não quero mais gastar. Mas eu vou sair minerar, então tá tudo bem. Caraca, esse vídeo vai ser o vídeo que tá dando mais trabalho pra fazer. Tipo, vai ser 3 dias gravando por causa do PC horrível. Ah, é. Mas, ó. Gente, não se preocupa não, que eu vou conversar aqui com meu pai, ver como que tá as coisinhas. Vai que eu consiga comprar um PC, mas eu aviso vocês. Mas quem quiser virar membro por enquanto pode ajudar. Ia ser muito óbvio. Então, vamos lá. Eu não sei se eu posso mostrar aqui. Não sei nem se tá funcionando, se eu vou ter que ir de cavalo. Mas, então, vamos lá até a forma de XP. Eu já falo com vocês, ó. Bom, chegamos aqui. Deixa eu ver como que tá os precinhos, que eu não lembro, mas... Tá bom. Eu vou formar até 50 níveis de XP. Eu tô com 3, então eu posso formar 50. É, 53 níveis. Não, tá assim. Eu vou formar até 53 níveis de XP, beleza? E daí eu vou pagar 2 diamantes. Tá, beleza. Bom, vamos ficar parado aqui, então, até a da hora. E eu não trouxe blocos. Deixa eu pegar algum bloco aqui. Pronto, depois eu devolvo esses blocos pra cá. Agora é só ficar aqui bem de boassa esperando o tempo passar. Os crianças tão morrendo agora? Mano, imagina até essa farm tá quebrada aqui na atualização dessa. É difícil. Tá bom, eu vou ficar 5 minutos aqui. E daí vamos descobrir se o negócio tá morrendo os bichos aqui ou tá nascerando normal. Vou deixar filmando aqui pra vocês verem. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve para o Jorge Ferreira, pra Thay Nascimento, pra Mônica Bernardo, pro Pedro Henrique, pro Fernando Oliveira, pro Caio Game 27, pro Bolinho Favorito, pro Mertene, que virou membro ouro. Muito obrigado, mano. Ajuda muito a virar membro ouro, de verdade. Você não tem a noção do quanto isso ajuda, de verdade mesmo. Muito obrigado. Pro LKB Choque, pro Murilo Irineu, pro Mr. Baiano, pro Jeff e pro Ernesto Silva, que virou membro ferro também, que ajuda muito. Muito obrigado. Bom, não sei se vocês sabem, mas o meu PC tá morrendo, então eu tô tentando comprar um novo. Então todo mundo que quiser virar membro, ajuda muito. Então vira membro aí, pô. Só desconto. Quando o meu PC estiver bom de novo, volto a fazer live pra membros. Vou fazer live pra todo mundo também. E faz algumas coisinhas especial. Mas por enquanto, é isso. Muito obrigado a todos. E já na parte dos inscritos, eu queria mais um salve pro Play of Games, que veio pelo Pedro. Pro Steven Universe, que veio pelo Pedro Becap. Pro Gato Cadeado, que veio pelo Antônio Joel. Pro Thiago, que veio pelo Victor. Pra Carla Maltz, que veio pelo Rodrigo Pereira. E pro Edu Max, que veio pela Vanice Cavalcante. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando o canal pros amiguinhos. A gente já tá com 205 mil inscritos. Imagina que legal quando chegar a 300, mas acho que vai demorar, né? Mas é bem legal, né? Tá. Passou uma meia horinha aqui. Não sei. Sei lá, passou um tempinho legal. Vamos ver. Por favor. Dê XP. Bom. O Minecraft ficou lagado, mas não tanto. Então acho que não tinha muita coisa. Deu 25 níveis. Até 30 é com ferro. Coisa de ferro não precisa mais pagar na vila. Tipo, a minha mesa de encanto. Tipo, as coisas que o Delete vendia por ferro. Porque agora a gente tem farmer de ferro público. Então, todo ferro de todo mundo. Então, não vai ter que pagar. Mas queria mais XP. Tá demorando pra gerar. Enfim, vamos pra casa. E daí vamos se preparar pra minerar. Pronto. Chegamos em casa aqui. Tamo na nossa sala de baús. E o que eu acho que seria bom a gente fazer nesse momento seria a tocha. Pronto. Deu um número bom. E só. Vou sair minerar agora. Não tem muito segredo aqui, não. Vou entrar na primeira caverna que eu achar. Vou começar a minerar. E agora, pintar a chadinha manja. É a coisa que eu mais preciso. Então, vai ter uma time lapse bem legal cavando reto. Não, bem legal não, né? Daquele jeito, né? Não, mas você também deve ser bem acelerado aqui. Porque não vale a pena ficar mostrando muito minerando. E tomara que acabe essa coisa e tem que minerar aqui logo. Pronto, ó. Tamo passando aqui, ó. Acabei de ser de uma caverna. Eu achei esse túnel de mineração de alguém. E por enquanto, eu ainda não quero minerar reto. Então, vamos andando aqui nesse túnel. E na primeira caverna que a gente achar, a gente já para. Vou pegar todos os minérios porque eu preciso de XP também. Então, minério da XP vai ser bom. Pegar todos os buracos que eu achar aqui também, né? Pra ver se não tem caverna. Ó, aqui tem... Ah, achei uma caverna. Boa. Deixa eu ver se ela não tá explorada. Tem redstone. O que tem pra cá? Ah, aqui já é a camada 16. Já dá pra ter diamante aqui. Ah, diamante. Legal. Um, dois, três, quatro, sete. Deu bom. Deixa eu vir pra cá ver o que tem aqui. Diamante de novo? Tá. Vai ser uma mineração bem curta. Pra fazer uma armadura completa, eu preciso de 24 diamantes. Então, eu tô muito perto. Bem perto. Se esse tem que dropar dois, ele já tem o suficiente pra armadura. Meu Deus do céu. Tá, essa foi a mineração mais fácil da minha vida. Não, não. Eu tô gravando há 3 minutos e 15 segundos desde que eu tava na metade do túnel. Porque, tipo, eu desci no túnel, entrei, eu dei um pouco, daí eu achei aquela caverninha lá que não tinha nada, daí eu saí. Daí eu comecei a gravar. Foi 3 minutos e 20 segundos, 39 diamantes. Por que quando eu fiz a competição de diamante lá no primeiro... Ah! Por que quando eu fiz a minha competição lá no segundo episódio não aconteceu isso? Olha isso. Ah, não, mano. Ah, não. Que sorte que é essa. Mano, 44 diamantes em menos de 4 minutos. Isso não é normal, sério. Isso não é normal. Vou até andar mais de olho aqui. Todo lugar tem diamante aqui. Por que não? Eu não tenho mais água, né? Eu perdi quando eu morri. Me dá uma olhada aqui pra garantir, né? Agora, já que tá tudo tendo diamante, né? Vai que tinha aqui também. Tá, eu ouvi que... Aqui, ó. Tem som de lava pra cá. Deve ter alguma caverna aqui também. Aqui, ó. Dá pra subir aqui. Leg. Tá, aqui tem ouro. Ouro é bom. Se bem que eu tenho muito ouro, né? Que eu mineirei lá no negócio. Tá, mais uma caverna grande que deve ter diamante, talvez. Caraca, eu tenho mais diamante do que eu tenho pedra. Ah, vou esperar. Vai que aqui embaixo dessa lava tem diamante. Vamos esperar acabar. É, não tem. Pior que minerar diamante é um bagulho fácil, que é chato. Ninguém quer fazer. Achei uma ravina. Aqui já é 21. Vou explorar só pra lá, que é mais pra baixo. Olha que bonita. Ufa, tem diamante? Não, não. Acho que já tá bom de mineração. Vamos voltar pra casa. Agora quero ver eu achar o caminho. Vai demorar. Caraca, temos 56 diamantes no total, hein? Tamo bem, hein? Vamos nessa loja de encantamentos do The Letty aí. Vamos comprar algumas coisinhas pra gente. Quanto custo aqui? Um diamante por cada ferramenta, tá? Eficiência 3. Eficiência 3. Daí vira eficiência 4. É isso? 1, 2, 3, 4. Tem uma bigorna aqui nessa loja? Não. Tá, então vamos continuar as compras. Daí, ó, se eu juntar eficiência 3. Eficiência 3. Vai dar eficiência 4. Aí, eu posso comprar um desse daqui, desencantar e tentar encantar com eficiência 4. Ah, faz sentido. Então, 5 itens. 5 diamantes. Tá bom, toma. Obrigado, The Letty. Vai dar certo, será? Não sei. Durabilidade 3. É, pode vir eficiência 4. Ah, tem bigorna aqui? Não. Junta, junta. Junta, junta. Junta, junta. Ficiência 4. Daí, agora, quando eu vou me juntar XP pra fazer outro, eu fiz eficiência 4. Pronto. Peguei alguns itens aqui. Pouca coisa, né? 50 diamantes. E eu vou lá na forma de XP do Apu de novo. Vou formar mais XP. E vou colocar pra upar o vídeo de hoje pra vocês assistirem. Daí, enquanto eu ficar gerando esqueleto lá, eu fico upando o vídeo aqui. Então, pronto. Agora, eu vou ficar ausente aqui. Eu não vou fazer time-lapse porque eu vou usar o computador pra mandar o vídeo pra vocês lá. Pra vocês assistirem o vídeo de... O último vídeo que saiu, eu vou colocar ele pra vocês verem agora. Então, não dá pra usar o computador mesmo que eu gravo o time-lapse. Porque tá muito travado o meu computador. Então, é isso aí. E eu já volto. Ó, passou 20 minutos, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, calma aí. É. Passou 20 minutos. Temos aqui 130 esqueletos. 14 em vez de XP. Vamos matar pra gerar mais porque eu não posso ficar esperando o meu PC deslagar, não. Tem que ser assim. Vamos matar logo e pronto. E eu vou alugar a farm. Então, eu vou pegar os outros pra mim também. Depois eu vou pagar o preço da alocação lá da farm. Imagina dropar um arco de infinidade, eu ia tá feito, mano. Bom, nada muito incrível aqui. De qualquer forma, eu vou ficar ausente aqui de novo. Ah. Descobri porque os bichos tão morrendo. Tem alguma ovelha aqui perto? Não. Os bichos tão morrendo porque eles tão caindo dentro do funil. Totalizou o funil pelo jeito. Enfim, o jogo tá sem som. Tô até estranho gravar. Vou lá terminar de poupar o vídeo, fazer as coisas e volto daqui mais 20 minutos. Opa. É, eu fui assistir o vídeo que vai sair hoje e esqueci aqui de arrumar as coisas. Quantos mob tem aqui? Ah, 170, tá de boa. Tá sem som de novo, eu sei. Tá bom. Acredito eu que agora tá tudo feito. A gente pode finalmente fazer os nossos itens. Vai ficar uma coisa boa, eu acho. Só tem o no servidor? Só tem o no servidor. Bom, já vamos logo de cara aqui, ó. Já encantar o machadinho, mandar um nível 3 aqui nele, ó. Pá, pá, plim. Deu bosta, deu bosta. Não vou mentir, não. Tira aqui já. Pá, plá, plim. Deu bom. Não tem durabilidade, mas tá bem bom. Não vou mentir, não. Tá bom, machado completo. E aí, man? Agora vamos comprar... Ah, vamos pegar essa aqui só pra ganhar uma XP, né? Uma espada. Custão de diamante. Baratinho. Vamos tirar o encantamento dela pra ganhar uma XP e já vamos encantar ela de novo porque eu não tenho mais espada. Repulsão? Não. Verdade, eu queria comprar mais uma picareta também. Ah, não. Eu vou encantar a Dina Delito, né? Onde que eu deixei ela? Aqui, achei. Tá, a gente precisa que essa picareta veio com durabilidade 3 e toque suave. Fortuna eu não quero. Nossa, até estranho. Viu alguém falando que não quer fortuna no item. Hum, vamos ver. Veio toque suave de primeira. Que ótimo. Cagada. Ah, vai, repulsão, vai. Nossa, deu horrível essa espada. Boa. Não, mas tô feliz com essa espada. Aqui, eu pego um remendinho aqui pra essa picareta. Um eficiência 4 aqui. Ah, esse eficiência 4 aqui, ó. Ah, sim. Não sei vocês, mas pra mim, eu tenho as melhores picaretas do servidor. Caraca. Um machado top agora. Tô faltando uma pazinha, mas a bata boa por enquanto. Não precisa ainda de remendo. Tô brincando, lógico que precisa. Nós temos aqui, ó. Remendo. Pronto. Ah, vou mandar um remendo aqui também. Não vou admitir, não. Ah, não tem xp, não. Sem remendo, então. Mas, bom, ó. Uma coisa que é inegável é que eu tenho os melhores índices do servidor agora. A minha espada tá bem boa, até que não tem toque suave ou fortuna. Mas isso é bom, porque às vezes eu quero greve ou às vezes eu quero flit. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Ou talvez eu coloque toque suave depois. Mas tá boa. Eu tenho as duas melhores picaretas possíveis. Literalmente não tenho que melhorar nessas picaretas. Tenho um machado incrível. A minha espada tá boa e eu tenho uma armadura impecável. Só falta botar o peso pena e eu tenho o livro lá. Então, eu tenho os melhores itens do servidor. Sem falar que eu tenho um peitoral de nederito aqui também. Cadê? Ah, tá guardado. Mas eu tenho um peitoral de nederito também, cara. Então, eu tô bem na fita. Eu tô bem na fita. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por hoje é isso daqui. Temos mais itens. Temos que fazer os itens da mozão de aquela perda as coisas dela. Mas por hoje já tá bom, porque vai dar duas horas da tarde agora. E eu tenho uma gravação marcadinha com o apu e com o deletinho. Então, ó. A puta de volta, a gente não se preocupa. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis, falou e... Opa! Deixa o like. Uh!